Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer, gente, um vídeo de perfumes zero doce, zero açúcar. Lembrando, gente, que eu sou uma pessoa muito... formiga. Eu gosto muito de perfume doce. Então, o máximo que pode ter aqui é um açúcar... não é um açúcar, é um doce floral, tá? O que eu não acredito que tenha, tá bom? Eu vou começar mostrando pra vocês, gente, esse perfume aqui, que é um perfume que eu amo, que eu só tenho dele o contratipo, mas eu tô super satisfeita, que é o Epona, da Burlesque. Gente, ele é contratipo do Lodicei, de CMIAC. E esse aqui, agora eles têm ele em versão de 100ml. Vocês lembram que eu mostrava pra vocês a versão de 50? Então, perdi a versão de 50, menina. Minha irmã levou embora, minha irmã é apaixonada pelo ICMIAC, pelo Lodicei. E o dela tava acabando. Quando ela sentiu o cheiro do Epona, perdi o meu de 50ml. A sorte é que eles já tinham me mandado... O meu já tava por aqui, mais ou menos. Eles já tinham me mandado esse de 100ml. Eu gosto muito desse perfume. Ele é um floral aquático, tá? Zero doce, zero doce mesmo. Gosto demais da conta. Outro perfume da minha coleção zero doce é o Versace Eros Porfeme. Ele tem um leve toque vintage, mas é bem leve. Ele é um floral delicioso, chique, sabe? É um floral muito madame. Muito chique mesmo. O frasco dele já remete a esse estilo de perfume, ó. A medusa da Versace. Quero conhecer mais os perfumes da Versace. E esse daqui também é outro perfume que, assim, é zero doce. Pode investir se você não gosta de perfume doce. Se te dá dor de cabeça, coisas do tipo. Aí agora eu vou mostrar pra vocês dois perfumes da Mahogany, tá? Gente, Mahogany vocês encontram com a Lady Anne, tá? Minha consultora da Mahogany. Eu deixo sempre o contato dela aqui embaixo. Ela é minha consultora Amaca e Mahogany. É só entrar em contato com ela, falar que veio do canal, que vocês ganham aí desconto, tá bom? Um descontinho. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, que eu tô mostrando pra caramba, que é o Make Me Fever Gold. Que ele é muito parecido com o Chloé, ou de Parfum. Delícia, delícia, delícia. Zero doce. Eu não acho esse perfume doce de jeito nenhum. Ele tem um toque verde com um floral muito presente. Então, assim, se você não gosta de perfume doce, eu acho que esse aqui é super ideal. E outro também da Mahogany, que eu adoro, que eu amei conhecer, que é zero, zero doce, é o Lavanda e Algodão. Gente, esse aqui, Lavanda e Algodão, eu quero muito... Nossa, ele é delicioso. Eu quero muito, quando acabar, ter outro. Porque ele é um perfume, quando acabar, o perfume tá cheio, né? Igual a gente doido. Mas, assim, ele é um perfume que ele remete, ele traz muita paz, muita tranquilidade. A Lavanda traz isso. Então, ela misturada com o Algodão, ela traz isso, sabe? De paz, tranquilidade. Gostei demais, demais, demais desse perfume aqui. Que é zero doce. Tá? Outro perfume que é zero doce, que é delicioso, é o Kate Parfum, da In The Box. Que ele é contratipo do Joe Maloney, o English Peer and Fresia. Que é a minha fragrância favorita da marca, só que é uma colônia, o Felipe foi lá e transformou em Parfum. E, gente, que delícia! Eu amo esse aqui. Ele tem uma pegada mais forte. Ele é zero doce. Ele é muito chique. Ele tem um patchouli, que não tem nada a ver com o patchouli do Angel, tá? Você sente aí um patchouli final nele. Mas ele é um perfume muito chique. E ele chama Kate Parfum, porque nada mais, nada menos, quem usa esse perfume, minha filha, Kate Middleton. Ela usa lá o Joe Maloney, o English Peer and Fresia. Então, esse Kate Parfum da In The Box aqui é um ainda dos meus favoritos da marca, apesar de que eles estão aí com lançamentos maravilhosos. Outro perfume que há pouco tempo, dois, né, que há pouco tempo chegaram na minha coleção, que são zero açúcar, assim, e eu adorei. Primeiro, gente, Acordes, o tradicional do Boticário. Ele é um floral delicioso, delicioso, delicado. Ele é um perfume, a cara de ser perfume assinatura, tá? A Jacques Santos usa demais esse perfume. Ele é o perfume assinatura dela, é, nacional, ele e o Morena Flor da Avon. Mas esse aqui eu sei que ela ama, é muito cheiro chique, sabe? É um cheiro muito chique. Ah, o Boticário, vou deixar aqui embaixo também, a minha revendedora do Boticário e da Eudora, que é a Ju também, a Juliana, que é minha amiga, já contei pra vocês, minha amiga de faculdade. É, vocês, ela tem um Instagram, ela posta bastante coisa no Instagram, ela é muito ativa lá. Posta aí, é, as notas, tudo, dos perfumes. É muito bacana, é, conhecer o Instagram dela, vou deixar aqui embaixo. E caso vocês queiram comprar, gente, é, dependendo do valor da compra e, é, e de onde você mora, vocês conseguem negociar o frete, até frete grátis, vocês conseguem negociar, tá? Vou deixar aqui embaixo. E esse daqui é um perfume que me surpreendeu muito. Era um perfume que eu não dava nada por ele quando eu sentia em loja. E quando chegou aqui em casa, eu fiquei apaixonada. É um perfume zero doce e muito chique. É, outro perfume zero doce, só que esse não tem a vibe chique. Ele tem uma vibe mais adolescente, assim, é o Quasar Drop. É, eu ainda não sei se eu gostei tanto desse perfume, assim. Eu preciso experimentar mais pra falar pra vocês. Ele tem uma pegada, eu acho o frasco dele maravilhoso. Ele tem, esse aqui é o XX, tá? Ele tem uma pegada aí de perfume masculino. Eu não sei se é alguma madeira, alguma coisa. Ele tem essa pegada. E eu não curto muito perfume masculino, eu não gosto. Mas, esse aqui eu tô experimentando. Ele não é masculino, ele não é classificado como masculino, tá? Eu que tô falando isso da minha cabeça, que alguma coisa remete. Gente, o frasco é muito lindo. Mas eu vou experimentar mais e conto pra vocês. Mas uma coisa que eu posso garantir pra vocês. Não é um perfume doce. Tá bom? Falando de Eudora, eu vou mostrar pra vocês um perfume super chique também de Eudora. Que é o Lumis. Esse daqui. Gente, esse perfume é zero doce. Zero, zero, zero. Ele é um floral mais levinho. Também é um perfume que pode ser facilmente sua assinatura. É um floral levinho. Ele tem... Gente, faz tempo que eu não uso. Mas ele é bem levinho. Bem levinho mesmo. Ele tem um frescor muito grande. Então, assim, principalmente pra ser sua assinatura... Ah, ele é muito gostoso, gente. Ele é muito gostoso. Ele serve muito pra ser sua assinatura. É quase um vídeo de perfumes assinatura, né? Mas são perfumes aí zero doces. Ele tem um quesinho aí... Bem leve. Bem tranquilo. Então, dá pra ser facilmente uma assinatura também. Tá bom? Os outros dois perfumes que eu vou mostrar pra vocês... Um é esse aqui. Que é o Euphoria de Calvin Klein. Eu amo esse perfume. Ele é um perfume que sempre que acabar eu vou recomprar. É um cheiro delicioso. Me traz recordações maravilhosas. De uma época muito boa da minha vida. Eu amo esse perfume. E o que mais, assim, grita nele é orquídea. Então, olha o tanto que eu já usei. Esse aqui é de 100ml. Olha o tanto. O que grita nele é orquídea. E é uma orquídea deliciosa. Ai, ele tem umas notas de violeta também que dão um leve atalcado. Mas esse aqui é muito chique também. Se você não conhece, você precisa conhecer. Ele já é um perfume mais versátil. Dá pra você usar de dia. Dá pra você usar à noite. Então, assim... É um perfume muito bacana. E por fim, mas não menos importante. Eu recebi da minha consultora o essencial. O essencial... O primeiro essencial que a Natura fez. O pai de todos aí. E ele já tá nessa roupagem diferente. Nessa embalagem diferente. O que eu achei a coisa mais linda desse mundo. Muito bonito mesmo. O cheiro é incrível. É um floral marcante, tá? Ele não é um floral levinho. É um floral marcante. Mas, ao mesmo tempo... Ele é um floral... Que você consegue aí fazer com uma assinatura. Tá? Se você gosta de um floral mais marcante. Eu adorei conhecer. Eu não o conhecia, apesar de ser um perfume aí... Antigo no portfólio da Natura. Eu não o conhecia. Gostei muito de conhecer. Tá? E quem me enviou ele foi a Ju Paisan. Que é a minha consultora da Natura. Mais uma Ju aí na nossa vida. Nós temos cupom de desconto aí... No site... No espaço dela no site da Natura. Tá? Eu sempre deixo o espaço dela aqui embaixo. É só você clicar. Nosso cupom de desconto é sempre o mês mais li. Tá? Esse mês é o Agosto Li. E eu amei conhecer essa fragrância. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu venho trazer mais pra vocês desses vídeos. Porque eu acho também importante dar uma... Uma... Mudada aí, né? Eu que gosto muito de perfumes adocicados. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí